A semana que marca o início da Copa do Mundo começou com temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, os termômetros registraram hoje 4 décimos negativos. E agora vamos ver como estará o tempo nesta terça-feira. Helena, olha, depois de 4 dias consecutivos de chuva e temperaturas amenas, o tempo seco e o frio começam a predominar no estado. Na campanha e na serra, a terça-feira vai ter nevoeiros e possibilidade de mínimas negativas ao amanhecer. Amanhã o sol predomina na região metropolitana, em Porto Alegre faz 20 graus. Dia é ensolarado no litoral sul, a mínima é de 8 em Rio Grande. O norte gaúcho tem céu claro ao longo do dia, faz 18 em Erechim. Geada e frio pela manhã na campanha, em Bagé faz 0 grau. Na fronteira oeste, a terça-feira será parcialmente nublada, apenas ao anoitecer que chove em algumas localidades. A máxima é de 21 em Uruguaiana. E foi inaugurada nesse final de semana, em São Leopoldo, a maior fábrica de semicondutores da América Latina. Um empreendimento que deve colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais do setor. Com 10 mil metros quadrados de área construída e 7.500 metros quadrados de sala limpa, a HT Micron terá capacidade de produzir até 360 milhões de chips por ano. A empresa é uma parceria entre o grupo gaúcho Parity e a sul-coreana Hanna Micron, reconhecida mundialmente na área de semicondutores. A inovação ocorre no mercado e só é gerada por organizações que operem em ambientes propícios. Ambiente onde os ativos necessários para o fenômeno estejam disponíveis. A empresa já opera em três turnos com 340 funcionários. No auge da produção, poderá gerar cerca de 800 empregos diretos. Até 2019, deverão ser investidos em torno de 200 milhões de reais no projeto. O Vale do Silício no Vale do Sinos. Uma empresa com a parceria de uma empresa coreana e com a parceria do município de São Leopoldo. Que fez com que isso fosse possível. Gerando empregos de um grande valor agregado. A inauguração da HT Micron marca ainda o processo de parceria entre iniciativa privada e universidade, através da Unicinos, apostando na transferência de tecnologia entre pesquisadores sul-coreanos e brasileiros. A fábrica está instalada no Parque Tecnológico da Unicinos, que criou o Instituto Tecnológico de Semicondutores e mantém intercâmbio com universidades sul-coreanas. A rica experiência de estágio em laboratórios de alta performance de renovadas empresas coreanas. Senhora Presidenta, me permita, como reitor, compartilhar o orgulho da Unicinos de ver os seus guris e as suas gurias acima da média nas universidades coreanas. A presidenta Dilma afirmou que a transferência de tecnologia entre os dois países será um marco para a indústria brasileira. Vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos e processos, a formação de pesquisadores, de trabalhadores. E aqui eu queria dizer para os senhores que nesse processo nós estamos imensamente empenhados. Cada vez mais a educação no Brasil vai ter um papel estratégico. O projeto Deputado por um Dia teve mais uma edição nesta segunda-feira. A iniciativa da Assembleia Legislativa possibilita que dezenas de estudantes gaúchos tenham a oportunidade de conhecer como funciona o Parlamento. É a 43ª edição do evento. Pela manhã, os alunos de Santo Antônio da Patrulha, O Pestre, Paraíso do Sul, Farropil e Bagé assistiram a uma peça no auditório da Assembleia. Foi o Exército dos Sonhos da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. As instituições de ensino participantes do Deputado por um Dia são definidas por sorteio. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio dia e trinta. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri